O Daniel, não gostei muito da atitude do Daniel, não, não gostei. Estava aí e sempre esteve ao meu lado, mesmo sem carro que esteve ao meu lado, subiu, 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 até em gerente. Pá, estava na boca e de repente decidiu sair para andar aí à deriva e pronto, tudo bem. Mas é um puto de 14 anos, mas curti a atitude dele, virou-se para mim, não, eu quero falar contigo, mas não é por mensagens. Somos homens para falarmos no chat, mas temos uma conversa como deve ser esta. O que se deixou? Olha, a carga queimou-se. O filho da puta queimou uma carga. Ih, que a puta te estouro. Bateu-te? E queimou-se a te dar-se. E queimou-se.